Quero deixar tranquilo à população de Ponta de Algada, a todos os eleitores, a todos os votantes, que vou continuar a ser o que tenho sido. Não vou mudar o meu modo de ser e de estar na política daqui por diante. Prioridade às pessoas, rigor na gestão, promoção de uma Ponta de Algada como motor de desenvolvimento dos Açores, aposta na dignidade das famílias de Ponta de Algada em todas as freguesias, ânimo empreendedores às nossas empresas capazes de criar a riqueza e a empregabilidade.